A unidade de pronto atendimento UPA da Zona Noroeste em Santos deve começar a funcionar no primeiro semestre de 2018. A expectativa é do secretário municipal de saúde, Fábio Ferraz. O chefe da pasta falou sobre os prazos envolvendo equipamento durante a audiência pública, realizada ontem na Câmara Municipal. Ferraz explicou que a obra da UPA tem previsão de término ao final deste ano. Após isso, será feito chamamento público para a seleção da instituição que irá gerir o equipamento. De acordo com o secretário, a expectativa para o custeio da nova UPA é similar à da UPA Central, que gira em torno de R$ 1,5 milhão. O secretário de saúde também acredita que, em breve, a cidade passará a contar com um aumento no repasse feito pela União para a manutenção da UPA Central. Hoje o valor é de R$ 250 mil ao mês, sendo que ele dobraria com um novo repasse.